Não, eu vou ganhar. O Gabriel. Mano, filma aí. Tem alguma coisa piscando aí atrás de você. Olha isso! Mano, acho que tem alguém ali. Não sei. Aqui! Tá piscando aqui, tá piscando aqui! Sai daqui, sai daqui! Mano, tem alguém aqui! O que que tá acontecendo? Não, não, pera aqui, pera aqui! Segura aqui, segura aqui! Piscou aí? Acho que tem alguém ali, tem alguém ali de preto! Tem um de preto ali, Gabriel! Fecha, fecha a cocina! Fecha a cocina aqui! Vambora, vambora! Vamos começar mais um vídeo pra vocês. Fala, Vinicius! Começando mais um vídeo pra vocês, Gabriel. Parece que passou muito em alta. Hoje tem que ser mais baixo, Gabriel. Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Lulu está presente! Rapaziada! Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser doido! Hoje a gente vai fazer uma das maiores loucuras da nossa vida. A gente não tá preparado pro que que vai acontecer nesse vídeo de hoje. A gente vai acampar na praia! A Lulu tá animada pro vídeo de hoje, rapaziada! A Lulu tá animada e eu tô com medo por quê? Eu não tô animada, eu tô com medo por quê? Tem joaninha na areia, tem... Carangueja! É, carangueja! Tatuí! Muita coisa! Muita coisa! E a gente decidiu acampar na praia. A gente tá aqui no apartamento em frente à praia. Eu não sei nem porque eu estou aqui, sendo que esses dois aqui que deram a ideia. Não, a gente falou, vamos acampar na praia e Lula com a gente, entendeu? Esse é o lance. Esse é o objetivo do vídeo de hoje, acampar na praia. Gabriel, mostra a praia pra galera. Fazer a seguinte, a gente tá aqui no apartamento em frente à praia. Em frente à praia. É maravilhoso! Aqui, vamos lá primeiro com a mãe da Lulu? Chega aí, tia. A gente tem um negócio pra falar com você. Estamos com uma ideia. Uma ideia boa aqui. Ai, que lindo! Hoje a gente vai acampar na praia. Vamos levar a Lulu pra acampar na praia. Eles não são malucos! Me perigoso, né gente? Ah, a gente vai ficar em frente... A gente vai ficar errado. Sabe o que eu tô com medo? O que eu tô com medo é... Se... Olha só. Vocês não vão fazer a gente acampar em frente ao mar não, tá? Eu tô com medo de uma onda. Não, vai lá. Que que você acha essa ideia? Ela tá com medo na onda, da onda. Mas a gente mora no Rio de Janeiro. Tem muito mais coisa perigosa lá fora do que uma onda. É verdade. Vai que alguém, sei lá... Assalta a gente. Não, é bom que a gente tá aqui na frente. Eu vou ficar olhando vocês aqui de cima então. Senão a Lulu não vai. É muito perigoso, gente. Eu já peguei a barraca já. A barraca? Mano, eu não sei montar essa barraca. Vocês sabem? Não faço a menor ideia. Lulu, sabe montar barraca, Lulu? Nem olha pra mim. Gente, não sei o que a gente faz. Que a Lulu tem medo de escuro? Não, não tenho. Eu não tenho. Tem medo de dormir sozinha assim. Não tenho. Para de mentir. Eu queria um quarto só pra mim. Tem medo de dormir sozinha, é. Tem um quarto só pra ela, mas vive aqui, ó. Vem pra sala, dormiu comigo no sofá. Não, mas que a gente... Vai pro meu carro. Lulu, fala, fala. É porque às vezes eu não gosto, tipo... Às vezes eu quero ficar com a minha mãe. Mas não é porque eu tenho medo de dormir sozinha. Não entendi. Não, não. Então, você vai dormir na barraca com a gente sozinha na praia. Não vai ter medo. Hã? É isso? Sim, não vai ter medo. Então, vamos ver então. Vamos ver, vamos ver. Ó, vai estar sem a mamãe lá. Só vai ter a gente. Tá. Hum, tem medo? Eu não sou piada. É minha mãe mesmo. Tem medo de altura. Meu pai se perdeu um aviãozinho. Então, ó. Boa tarde, admite, querida. Ó, vou mostrar pra vocês onde é que a gente vai ficar na praia. Porque o negócio é sinistro. E, ó. Preste atenção. Maravilhoso. Tá um frio, hein? Tá um frio, hein? Nossa, aqui, galera. Já bateu o frio. Tá escuro. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, se liga. Eu acho que é bom. A gente pode ficar ou na parte mais escura ou na parte mais clara da praia. Mais clara. É. Você quer ficar na parte mais clara da praia? É que tá escura. Eu não consigo baixar no telefone. Eu não consigo comer. Não consigo ficar no claro. Eu não consigo fazer tudo na minha vida. Entendi. Ó, acho que a gente pode ficar ali. Quer voltar a barraca bem ali, Gabriel? Vai. Porque também tem o quiosque ali. Caso aconteça alguma coisa, a gente pode ir lá no quiosque e tal, entendeu? Ô, Lulu. A gente tem que pegar as coisas que a gente vai usar pra barraca. Então, a gente tem que pegar travesseiro, edredom, cura pra gente comer também, que é importante. Tem que passar a noite lá. Também a gente vai pegar e vamos comer. É, não. A gente vai pegar a coisa da cozinha. Então, ó. Vamos lá descer logo. Porque já tá tarde, já. Tá muito tarde, já. Vamos pegar as coisas, já. Vamos pegar as coisas. A gente desce e já monta a barraca. Porque eu não sei montar a barraca. Eu vou ter que ler o manual pra gente poder passar a noite na praia e fazer esse acampamento. Cara, pra mim a maior dúvida é montar a barraca. Como é que a gente vai montar a barraca, Vinícius? Cara, eu dei manual. Manual. Na internet. Preparado, Lulu? Então, já vamos pegar as coisas. Vamos lá. Vamos pegar as coisas. Pra gente começar esse tour da barraca. Vinícius. Ó, tem travesseiro aqui já. Travesseiro, boa. Travesseiro. Que dedão. Boa. Que dedão. Que mais? Temos Marshmallow. Marshmallow, boa. Nós temos aqui, eh, escoito, chocolate. Casaco, importante. Casaco, né? Ó, leva o casaquinho. Eu vou levar o meu também. Mas eu vou ter na barraca. Mas é importante. Vai tá frio, tá? Vai tá frio. Cara, então acho que é isso, né? Vamos ver. Cara, tem manual essa barraca? Tem lá. Não sei. Será que tem algum manual? Já vamos ver tudo aqui em cima pra quando chegar lá embaixo a gente já... É, a gente não pode ficar muito tempo em cima. Se não for não, cara. A gente tá no Rio de Janeiro à noite, tá ligado? É perigoso. Pode vir você. Não, pode vir qualquer coisa. Bicho. Lúcia, qualquer bicho. Se você não estiver esperando, pode vir um cachorro na nossa casa. Não, é muito perigoso também. A gente não pode dar mais... Enfim, não tô conseguindo abrir isso aqui. Legal, acabou o vídeo aí. Tenta abrir aí, Vinícius. A gente tem que conseguir dar um jeito. Tá pegando tudo. Tem que pegar? Já. Só falta barraca. Vamos olhar o manual da barraca e depois a gente já desce, né? Vamos. E aí, preparados para a nossa aventura? A aventura de hoje são que horas? Uma... Estamos indo acampar. Mano. Vai dar ruim. Acampar na praia. Estamos indo acampar na praia. Que ideia foi essa? Acampar na praia uma hora da manhã. Que legal, Gabriel. Dois veram. Lulu, que legal. Cara, eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo. Se você tá animado... Ai, vamos voltar pra cá, mano. Não, não, não. Agora já era, Lulu. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Você aceitou o desafio e a gente tá indo agora. O desafio vai ser... Acho que o desafio maior vai ser montar a barraca, que eu não sei montar a barraca. Entendeu? O desafio vai ser assim. O Vinícius montando a barraca. O desafio vai ser esse. O Vinícius tá preparado pra montar a barraca? Vamos lá na praia, Miguel. Vamos, vamos. Ó, galera. Tem muito medo. Tá com medo, Lulu? Não, não. Fica de boa. Fica de boa. Lulu. É logo ali, hein. Mas vamos na parte clara, né, Vinícius? É, não. Vamos na parte clara. Gabriel, só... Faz o seguinte. Não filma agora, não. Filma só na areia. Porque, mano, aqui é perigoso também pra... Pra pegar o telefone, né? Verdade. Tá, galera. A gente vai sair do condomínio agora. E partiu praia. Vamos montar a barraca. Caraca, começou a aventura, galera. Começou a aventura. Não é melhor pegar um casaco, não? É, né? Tá um mau ventão. Quer pegar um casaco ou tá tranquilo? Ah, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos embora. Aí, Gabriel. Eu vou na praia já. Vai, Vinícius. Como é que a gente monta isso? Tem que eu deixar no chão, tá? Tá, deixa no chão tudo. Tem que saber o que é o que aqui, ó. Vamos ver. O que é isso aqui? Ó. É que vai criar barraca já, né? É. Cara, como é que a gente vai montar isso? Mano, Gabriel, não sei como é que você monta barraca não, mas... Tem que dar um jeito. Caraca, barraca é muito grande. O que é isso? Olha, calma aí, calma aí, Lulu. Não mexe, não. Deixa o Vinícius montar barraca e a gente bota isso aí, aí. Olha isso, galera. Não tem ninguém na praia, só a gente. E a gente tá tentando montar barraca aqui. Tem que saber o que é o que aqui, ó. Tem que saber o que é o que é. Tem que saber o que é o que é o que é. Tem uma outra coisa aqui também, que não sei o que é. Ah, esse aqui é pra sentar, esse aqui. Ah, pra sentar. Hum, boa, tá. A gente tem uns terrinhos aqui também. É a barraca, não. Isso é barraca, garoto. Isso aqui é a... Não, olha só. Isso aqui é o negócio pra barraca ficar em pé. Isso aqui é a barraca e isso aqui é o coxuinho. Isso aqui é o quê? Desculpa pra botar no chão. Não, isso é barraca e isso aqui... Isso aqui já é barraca, já? Isso aqui é o... É o edredão da barraca. Ah... Isso, isso. Então aqui que é a barraca. A gente tem que botar esse negócio aqui, aqui, entendeu? Tem que só me localizar aqui, ó. Cadê a porta da barraca? Olha, vamos montando, vamos montando. Agora, gente, Vinícius, é só a gente botar isso aqui aqui e montar pra deixar a barraca pronta. Deixar a barraca pronta, é isso. Vamos montar? Vamos montar. Bora, galera. Vamos montar a barraca. Rapaziada, barraca finalizada. A gente tem que trocar a barraca porque ela tá muito difícil de montar. A gente não sabia aquela que eu lembro que não esteja muito difícil, gente. Não, a gente não sabia montar. Essa aqui é mais fácil de montar, mas agora a barraca é pronta. Vamos entrar na barraca? Vamos, vamos entrar na barraca, vai. Entra aí. Boa, a trameira da Luz já tá ligada. Boa, a Luz já entrou na barraca. Caraca, galera, tá muito frio, já tá de noite, já. Senta aí, senta aí dentro da barraca já. Tá muito tarde já. Tá muito tarde. Cara, acho que são uma hora da manhã. Que horas são, Luz? Já passou de uma hora da manhã já. Já passou, já. Olha isso, galera, não tem ninguém na praia, só a gente. Vai, eu tenho que entrar aí também. Segura aí, segura aí. Calma. Boa, boa, galera. Entra aí, Gabriel. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu tô cheio de areia. E aí, pegaram o jogo? Tá na mochila, ó. Tá na mochila. Tá na mochila. Caraca, galera, olha isso. Não vai caber nós três aqui na barraca. Galera, fica aí, fica aí. Tá muito apertado. Calma aí. Ai, não. Cadê a mochila? Cadê a mochila? Tá aí. Vou pegar a mochila aqui fora. Ó, peguei, peguei, peguei. Olha, peguei. Toma. Tá, vamos lá. Pega o jogo aí pra gente jogar um jogo. Isso, já vamos jogar um jogo, ficar de boa. Tá, o jogo. Eu acho que o jogo super. Tem muita coisa aqui, Vinícius. Pera aí, deixa o tamanho de montar na barraca. Olha, foi já. Boa. Aí, ó. Deixa eu ajudar. Dentro, não sei. Tem telefone, caralho. Gente, olha isso. Paseada. Ó, que horas são, que horas são? São duas horas da manhã já. Duas horas da manhã, galera. E a gente tá aqui. Ai, gente, quando chegar três horas da manhã... Quando chega três horas da manhã que o negócio começa a ficar doido, né, Vinícius? É, isso também. Tem certeza que vocês trouxeram no jogo? Uhum. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Três horas da manhã é um horário muito ruim pra você gravar, Vinícius. Olha isso, galera. Não tem ninguém. Só a gente. Ninguém na praia. Tá, vamos jogar e vamos ficar de boa aqui. Tá, vamos lá. Até pegar o sono. Tá, beleza. Bota aqui. Um, dois, três, quatro... Ó, uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos, Vinícius. Vamos dar um sete também, Lu. Boa. Quero ver se é ruim. Quero só três. Seis, sete. Nossa, agora tá começando a ficar... Silêncio. Uma, dois, três, quatro... Vamos, vai. Jogar aqui. Jogar aqui, gente. Eu vou pegar alguma coisa. Alguma daqui. Vou botar aqui. Vai. Vai. Vamos lá jogar mais uma partida. Eu vou ganhar. Nossa, galera. Nossa, galera. Eu vou ganhar. Não. Eu vou ganhar. Não. Eu vou ganhar, tá, gente? Não. Eu vou ganhar. Mano, filma aí que eu vou... Acho que tem alguma coisa piscando aí atrás de você. Olha isso. Mano, acho que tem alguém ali. Onde, mano? Não sei. Aqui. Tá buscando aqui. Sai daqui. 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 Tem alguém preto ali. Tem alguém que tá indo embora. Tá mascarado. Tá mascarado. Está indo embora. Tá indo embora. Calma que tá indo embora. E agora, mano? O que que você faz? Mano, tá indo embora, Gabriel. Cara, foi embora ali. Gabriel. Fui embora. Fui embora. Tem alguém de preto ali ainda? Ô, Lulu. Calma. Fique aqui. Gabriel, fecha a barraca. Fecha a barraca. Calma. Eu vou sair pra ver. Gabriel, sai, sai. Segura, galera. Eu vou sair pra ver. Mano, não sei o que tá acontecendo. Tem alguém ali. Sumiu. Sumiu, gente. Farei agora, rapaziada Meu Deus Meu Deus Gente, olha isso aqui GVL Gabriel Vinicius e Lulu Gabriel Mano, tem alguém Apaga, apaga, apaga Gente Falei que não era uma boa ideia A gente ia acampar na praia, mano Falei que não era uma boa ideia Eu não sei porque eu me meti E agora, o que a gente faz, mano? Tô batendo na barraca, mano, não sei